Fique por dentro de tudo o que acontece no projeto de interiorização que está levando a Assembleia Legislativa para todas as regiões do Paraná. O hot site da Assembleia Itinerante reúne informações do trabalho dos deputados e tem um espaço de comunicação direta com os cidadãos. Basta acessar o site da Assembleia Legislativa www.assembleia.pr.leg.br e buscar o hot site Assembleia Itinerante. Deixe uma sugestão com as demandas do seu município e ajude a melhorar a vida da sua comunidade. Assembleia Itinerante é o poder legislativo cada vez mais perto dos paranaenses.